A hora de conquistar o seu imóvel em São José dos Campos é agora! Lançamento do 7 Valley Horizonte! É a oportunidade de comprar o seu terreno em um bairro aberto com toda a infraestrutura e área de lazer na região que mais cresce em São José. Clique no link e cadastre-se agora para saber tudo em primeira mão!